Brilha o sol na Bahia A alegria só começou Na castroal onde estou Pelo ourinho onde vou O Aue pinta em Salvador Na pacha do sapateiro O engerefa ela deixou No farol da barra A gente se amarra No Acheco Amor Na pacha do sapateiro O engerefa ela deixou No farol da barra A gente se amarra No Acheco Amor Brilha o sol na Bahia A alegria só começou Na castroal onde estou Pelo ourinho onde vou O Aue pinta em Salvador Brilha o sol na Bahia A alegria só começou Na castroal onde estou Na castroal onde estou Pelo ourinho onde vou O Aue pinta em Salvador Na pacha do sapateiro O engerefa ela deixou No farol da barra No farol da barra A gente se amarra No Acheco Amor Na pacha do sapateiro O engerefa ela deixou No farol da barra A gente se amarra No Acheco Amor No farol da barra A gente se amarra No Acheco Amor No farol da barra A gente se amarra No Acheco Amor